Céu Luz é foda Acostumado com grime, te fornecer uma prada da nova Vendo a vida sem nenhum de mim, me mantendo longe de todas essas cobras E eu nem sei seu nome, nem seu telefone Mas eu vendo você dançar me olhando com fome Maldade no seu olhar, eu já vejo de longe Tóxica, só que me cia Sua buceta consome, sua buceta consome Sua buceta consome, tôxica, só que me cia E eu nem sei seu nome, sua buceta consome Sua buceta consome, tôxica, só que me cia E eu nem sei seu nome Tó que você vai pra onde? Só que fiz o convite, e sua bola só a fonte A bola já tá no pente Tive que fazer esse corre, porque você gosta de flores Não são raças vermelhas, só se te deixa em transe Quero o melhor pra mim, volta da mesa eu vou dividir Hoje nóis manda vir, dá minha resposta, não vai fugir Onde nóis passa já chama atenção, do meu lado só tem moleque bom Nunca foi só, tchau, já não se mudou E nem quer saber te morrer de casa Será que você existe mesmo? Será que se sozinha você pensa na gente? Eu tô na fumaça do T-back, meu amor, virei chefe Você tá tão bonito que eu só penso em sexo Antes dessa festa acabar, eu te levo pra longe Você não vai mais ouvir mentira que esses boys contavam Porque eu sou o que eu sou Se você gosta ou não, dez a dez pra nós Se você é meu fundo do posto, mesmo tempo é meu auge Quero o melhor pra mim, volta da mesa eu vou dividir Hoje nóis manda vir, dá minha resposta, não vai fugir Onde nóis passa já chama atenção, do meu lado só tem moleque bom Nunca foi só, tchau, já nasce pro dom E nem quer saber te morrer de casa Fade 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 Fade